Oi gente, eu sou a Sofia na Lua E eu sou a Júlia, irmã da Sofia E hoje a gente tá aqui Porque a gente vai gravar um vídeo De cada segundo A gente vai começar daqui até ali 15 segundos Cada lápis A gente vai ter... Tipo, eu quero usar esse Aí a produção vai marcar lá 15 segundos Acabou o tempo, eu tenho que largar Mesmo se eu não tiver terminado com esse lápis E eu passei desse lápis, não vai ter que voltar nele E só vai ter 15 segundos Cada lápis, então bora lá Gente, olha esse... Eu vou dar um exemplo pra vocês Tipo, eu só quero usar esse vermelho E esse verde Se você não quiser usar nenhuma dessas cores Eu tenho que esperar, esperar, esperar Até chegar na cor que você quer Porque se não, não dá Se eu não quiser usar esse verde Eu posso esperar os 15 segundos parar Aí até a hora chegar a minha vez Gente, quando a gente terminar de usar 15 segundos o lápis A pessoa vai falar troca A gente não vai contar a nossa cabeça Depois que a gente tiver É... Usar todos esses lápis A gente vai entregar os dois desenhos Pra nossa mãe E ela vai escolher um dos desenhos Também não vale fazer empate Porque se não, o jogo não tem graça Então, bora lá Então, vambora Estão prontas pra disputa? Sim Vamos ver qual o desenho vai ficar mais bonito, hein? Uma dúvida, a produção começa de baixo pra cima De baixo pra cima Tá bom? Então, vamos lá Atenção Valendo Vem Valendo Tá bom? Atenção Valendo Vem E aí Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa rena aí tá resfriada, Júlio, com o nariz palhaço? Não, o nariz da rena é vermelho. É vermelho, é? Coloca aí, produção, a rena. Será, será, produção? Aqui, ó. Aqui, a rena. Ela, o nariz dela é vermelho. O nariz dela é vermelho. Bom! Bom, então tá bom. Agora, o que vocês vão fazer? Mostrar pra minha mãe. Eu acho que eu não vou escolher nenhum deles. Mas, bora lá, eu vou ver o que ela preferiu. Gente, agora a gente vai mostrar pra nossa mãe os dois desenhos, pra ela poder escolher qual que é o mais bonito. Então, bora lá. Bora lá. Mãe, a gente quer te pegar uma pergunta? Tá. Qual o desenho desse daqui é o mais bonito? Esse. Vem, Cita! Vem, tá. Esse aqui é o meu desenho. Mas é só porque eu achei que eu escolhi algum, que o seu também tá bonito, Sofia. Gente, espero que vocês tenham gostado desse. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!